Faltam só três dias para o maior show de fogos da virada no estado. Já está quase tudo pronto para o Réveillon da TV Alterosa, que neste ano terá food trucks, além de luzes e efeitos diferentes no céu da Pampulha. É aqui que o espetáculo começa. Sete balsas vão receber os fogos de artifício. Seis serão colocadas na água. A outra vai ficar em terra, perto do Museu de Arte. O processo de montagem, que envolve cerca de 20 pessoas, deve durar quase três dias. É um show completamente diferente do que foi o ano passado e os demais anos também. Então, sim, é um projeto novo, diferente, algo bem inovador mesmo que a gente vai ter esse ano aqui na Lagoa da Pampulha. Tudo isso com muita segurança. Todas as estruturas contam com extintores de incêndio. Afinal de contas, o Réveillon da TV Alterosa é considerado o maior espetáculo pirotécnico embarcado em Lagoa de todo o Brasil. Em torno de 350 tipos de cores e efeitos diferenciados. Serão vários momentos do show com três alturas de fogos. A gente trabalha por calibre. Então, a gente vai ter fogos a uma altura, um exemplo, de 30 metros, 60 e 80 metros de altura. Durante 15 minutos, os fogos vão colorir o céu do principal cartão postal da cidade. E tem mais. Postos médicos, UTIs móveis, banheiros químicos. Uma mega estrutura vai ser montada para receber o público do 26º Réveillon da TV Alterosa. A novidade este ano fica nas praças de alimentação, que além das tradicionais barraquinhas, ainda vai contar com food trucks. Para que as pessoas possam circular tranquilamente pela orla da Lagoa da Pampula, o trânsito vai sofrer alterações no dia 31. O mapa com as mudanças já está disponível no site do Jornal Estado de Minas. E há poucos dias do evento, já tem muita gente ansiosa para receber um 2016 bem iluminado. Eu acho que vai ser espetacular para o pessoal. Muito importante para ver as pessoas unidas, né? E torcendo para o ano sempre melhor. É espetáculo garantido. Tem outras informações logo mais à noite nos nossos noticiários em todo o estado. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.